E aí, você sabe o que é isso daqui? Bom, eu vou te mostrar nesse vídeo que esse cabinho, ele pode salvar a sua vida e literalmente salvar a sua bordadeira. Então, vem comigo! E antes de eu salvar a sua vida, eu queria falar pra você que eu sou Leonardo Santana, aqui da Freehand Bordados. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque sempre tem vídeo novo e novidade muito boa pra você. E falando em novidade boa, estão abertas as inscrições pro nosso curso Criar Matrizes de Bordado do Absoluto Zero. Se você quer criar suas matrizes no WilcoenBird ou P-Design, saindo do zero e chegando a um nível mais profissional, então eu te convido a clicar no link que tá aqui abaixo na descrição desse vídeo, onde você vai conhecer mais do nosso trabalho. Agora, vamos lá descobrir o que esse cabinho faz. Esse cabinho é chamado de extensor USB, tá? Então, uma pontinha dele, depois eu vou mostrar mais perto, é USB, e a outra pontinha é onde USB também, mas que você vai receber o seu pendrive. Léo, pra que que serve esse cabinho, tá? Esse cabinho a gente vai usar na sua bordadeira, assim você não vai precisar ficar conectando e desconectando o seu pendrive. Sabe a entrada USB da sua máquina? Se você ficar colocando e tirando, colocando e tirando o seu pendrive toda hora que você tiver que bordar, corre o risco de você estragar a entrada USB da sua máquina. E estragando, obviamente, vai custar caro e você vai ter que arrumar a sua máquina. Por isso, a solução é você comprar um cabinho como esse aqui, que você vai pagar muito baratinho. Nesse daqui eu paguei R$7, e você vai instalar na sua bordadeira, e depois você vai colocar o pendrive e tirar do cabinho, e aí a sua máquina não vai estragar. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como que é. Bom, você vai pegar o seu cabo aqui, e você vai conectar facilmente aqui na sua bordadeira, tá? Então é só você colocar ele aqui, e depois você vai conectar o seu pendrive diretamente no cabo aqui, na entrada USB, desse jeito. Depois, quando você tiver que tirar o pendrive para colocar mais matrizes, você não precisa tirar o cabo, tá? Então você tira aqui, ó, o pendrive da portinha USB. Então sempre que você tiver que tirar e colocar, é aqui que você vai fazer. E depois a sua máquina, ó, vou colocar aqui para você ver, ó, o meu pendrive ele já aceita, ó, e ele começa a piscar aqui, a sua máquina aceita o pendrive normalmente, e você pode abrir a sua matriz. É isso aí, uma dica muito simples e muito fácil, mas que realmente vale ouro aí, pode salvar bastante a vida útil da sua bordadeira. Gostou desse vídeo? Então compartilha para as suas amigas e seus amigos que têm máquina de bordado, para eles salvarem as suas bordadeiras também. E deixa aqui nos comentários temas, para próximos vídeos, para a gente gravar aí para vocês. Ah, e não se esquece de clicar nos links da descrição, e conhecer mais o nosso trabalho, e do curso Criar Matrizes do Zero. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana, da Freehand Bordados, sempre com você, aprendendo e empreendendo, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!